Na sua essência, a partir da concepção criacionista, a mulher é uma auxiliadora. O que é auxiliadora? Que está ao lado para ajudar e para auxiliar. Portanto, nesse dia de 8 de março, onde se celebra o Dia Internacional da Mulher, eu quero deixar aqui o meu abraço, os meus votos de felicidade para todas vocês. Que Deus assim abençoe. Obrigado.